o que a gente vê agravar muito nos últimos anos, se desenvolver é a política de censura e de repressão e um exemplo claro dessa situação é a imposição de uma censura nessa semana aqui no Brasil por meio de decisão do Ministério da Justiça determinando que o filme Como se tornar o pior aluno da escola fosse suspenso das plataformas em que ele vem sendo exibido e estabelecendo até uma multa de 50 mil reais por dia caso a decisão fosse descumprida a decisão não tem pé nem cabeça é uma ilegalidade total e absurda trata-se de censura ao filme que é estrelado pelo Fábio Porchat e é baseado no livro Danilo Gentili o filme já tinha sido lançado há cinco anos atrás e é obviamente que a direita está procurando as vésperas da campanha eleitoral como parte da sua campanha para agrupar os setores direitistas em cima de causas morais causas falsas causas morais criaram um censura um escândalo em torno do filme sob a acusação de que o filme promoveria faria apologia da pedofilia né seria é óbvio que isso não tem nada a ver né hoje eu ouvi logo cedo pela manhã quando estava indo para a escola eu vi no rádio a notícia inclusive ouvindo de que as plataformas onde estão o vídeo resolveram recorrer e se opor aí a decisão pelo caráter arbitrário aí eu comentava com os alunos eles tinham assistido perguntei para os alunos se eles já tinham porque eu não assistia não assistia o filme mas perguntei para os alunos aí poucos tinham assistido mas o pessoal estava já tinha gente eu estava comentando com eles então o caso da censura só vai aumentar o interesse para que muita gente assista o filme né mas com isso a direita procura agrupar a sua a sua base né a sua criantela reacionária em torno dessas posições e fica evidente porque que nós né e todos os setores progressistas são contra todo tipo de censura né porque se você dá ao governo dá ao judiciário dá ao ministério da justiça né ao regime golpista como o nosso o poder de dizer o que pode ou não pode ser assistido né você está estabelecendo aí a possibilidade de um governo ultra reacionário como é o governo do Bolsonaro sair por aí censurando né tanto posições que de direita de esquerda atividades culturais e seja lá o que for né por isso a nossa posição é de restrita liberdade de opinião de expressão né liberdade é artística cultural né e é um absurdo né que o Bolsonaro esteja procurando introduzir uma prática que foi totalmente comum durante a ditadura militar e agora o faça inclusive passando por cima de qualquer passando por cima da própria legislação que tem avançado muito no seu caráter reacionário mas que obviamente aí nós temos aí uma arbitrariedade né que passa inclusive por cima da própria lei é um debate nós vamos seguir com esse debate nos próximos dias né mas é um debate importante mostra e quando a gente vê isso acontecer a gente tem que olhar o seguinte que na sequência vai vir por aí né mais ataques contra a esquerda mais censura etc e tal então